Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já iniciamos uma nova temporada de entregas no Vale deste mês de julho. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo conferir tudo sobre estas entregas. Bom pessoal, vejam que antes mesmo de acessar o mapa de entregas do Vale aqui eu já consigo identificar qual é a temporada atual, que é no caso novamente entregas de animais ao santuário. A minha temporada favorita, confesso que eu prefiro muito mais resgatar os animais até mesmo e levá-los até o santuário do que fazer as próprias entregas nos prédios comuns porque com certeza nos dá uma grande vantagem na hora de receber as nossas fichas coloridas. Recebemos uma quantidade bem maior do que com as entregas comuns. Então é uma forma de conseguir as fichas aí azuis, cor-de-rosa e verdes ainda mais rápido, de forma fácil aqui para ter acesso de fato aí a nossa loja do Vale. Então vejam só que aqui temos a nossa loja do Vale comum, onde já podemos ir fazendo a troca das fichas coloridas pelas recompensas ao longo da temporada. E nós temos também a nossa loja do Vale exclusiva, onde é necessário atingir ali 400 unidades de animais do santuário que foram entregues, lembrando que estes animais são contabilizados pela sua vizinhança também. E aqui nós temos aí recompensas ainda mais legais, como por exemplo os diamantes, a decoração exclusiva desta temporada que também acompanha diamantes e aceleradores de 5 estrelas. Inclusive já comenta aí embaixo o que você achou da decoração exclusiva desta temporada, que é a árvore com pulseiras. Eu confesso que eu achei a coisa mais fofa, principalmente porque eu adoro decorações relacionadas a flores, árvores e jardinagem, que é como esta, e também é uma decoração de movimento ali com os porquinhos. Então eu achei ela super divertida, com certeza eu irei trocar aí por esta recompensa, eu acho que vai valer super a pena. Então já comenta aí o que você achou, se você achou legal, acha que vai valer a pena, ou se você está pensando em trocar por outra recompensa, já me conta aí também qual será. Bom pessoal, é claro que além de fazer as trocas das fichas coloridas pelas recompensas da parte exclusiva da loja, ao longo da temporada também podemos ir trocando aqui na prateleira comum, onde tem várias coisas legais, principalmente os materiais de expansão, autorização de expansão, decoração como a valeta, que é uma decoração super legal, então vale a pena aí também. Bom, eu não comecei ainda as minhas entregas, eu vou começar agora aqui junto com vocês, porém eu já tenho aí uma quantidade bem grande de combustível, por quê? Conforme eu fui ganhando os pontos solares eu deixei acumular, então todos os dias nós temos aí os objetivos, onde podemos através deles conseguir esses pontos solares, e com isso ter acesso aos giros aqui na nossa roleta. Então, por exemplo, hoje é um dia bem legal, por quê? Os pontos solares estão aí de forma fácil. Olha só, 15 pontos solares por jogar uma rede surpresa ou de pesca no lago, então é claro que é ainda mais vantajoso também, se você já tiver muitos pontos de pesca expandidos lá na área de pesca, porque assim você joga muito mais redes. É importante que você já tenha essas redes produzidas e armazenadas no seu estojo também, então já fica a dica, deixe sempre iscas coloridas, iscas vermelhas comuns, redes de pesca, tudo pronto para que quando houver aí a necessidade você já tenha e fique adiantado. Temos também ainda hoje 5 pontos solares a cada 2 unidades de plantação de tomate. É uma plantação demorada em relação à colheita, porém se você tiver aí muitos campos já liberados dependendo do seu nível, também te traz como vantagem, porque você faz uma plantação grande, e mesmo que demore a colheita você já garantiu muitos pontos solares ali também. E mesmo que seja uma colheita demorada, ainda assim a gente faz mais de uma vez por dia aí. E também temos hoje 5 pontos solares a cada 2 ovelhas alimentadas, é a mesma coisa em relação à colheita aí do tomate, conseguimos fazer mais de uma vez ao dia mesmo que ainda seja aí um pouquinho mais demorado. E aí a importância de você ter tanto as plantações já no seu silo, quanto as rações aí para alimentar os animais. Bom pessoal, então hoje basicamente eu já consegui jogar uma quantidade bem legal de redes surpresa de pesca lá no lago, plantei os tomates, estou esperando para colher, e as ovelhas já alimentei, preciso esperar novamente também o tempo de poder colher e alimentar novamente. Então por enquanto não vou conseguir fazer giro aí na roleta do combustível com vocês, mas eu já tenho combustível suficiente para iniciar as entregas juntos aí. E é claro que o meu foco principal será tentar resgatar os animais ao longo aí das entregas e levá-los ao santuário. E lembrando que não podemos ficar muito tempo com os animais no nosso caminhão armazenados, porque eles podem fugir. Então olha só, aqui eu fiz algumas entregas, aceitei aí pedidos de entrega, não são solicitadas produções nem explantações, apenas eu levo o caixote ali até o prédio que está sendo solicitado. Ganho as fichas coloridas por isso. Aqui eu já encontrei um animalzinho no caminho, que foi o elefante. Vejam que ali no caminhãozinho a gente tem três pontinhos, que vão ficando pintadinhos conforme os animais são resgatados e estão aí dentro do seu caminhãozinho. Aqui no caminhão já tem um e mais um agora que eu encontrei no caminho também. Então eu já tenho dois barra três aí, cabe mais um animalzinho. Já estou vendo mais um aqui no caminho e aí o que eu vou fazer? Olha só, eu estou fazendo entregas nos prédios ao redor dos animais, para que eu já passe por eles e consiga resgatar. Já entrou, então olha só, agora eu já tenho três animaizinhos no meu caminhão. Os animaizinhos eles estão bem próximos uns aos outros, então não é difícil de conseguir eles aí. Aqui eu já vi que tem mais um no caminho. Vou vir até o posto de combustível e olha só, ganhei aí quatro unidades. Porém, mesmo vindo para cá, meu caminhãozinho já está cheio, passando aí por animaizinhos eu ainda não consigo resgatar novamente. Vou aceitar algumas entregas, mas eu confesso que eu já estou um pouquinho com medo dos animaizinhos fugirem. É que eu não queria ir logo agora até o santuário de animais, eu quero aproveitar para fazer algumas entregas que estão no caminho. É claro que eu sempre vou selecionando aí os prédios próximos, de forma que eu tenha também que está sendo solicitado. Então agora eu estou vindo aqui para baixo, eu vi que ali em cima os prédios estão solicitando produções e plantações ali que eu não tenho. Então aqui eu consegui fazer, ali eu já vi que não, aqui sim. E olha, tem um santuário de animais bem aqui embaixo, mas ainda assim eu estou com bastante combustível, vou tentar dar uma voltinha aqui nesses outros prédios e completar algumas entregas também. Vejam que não é uma quantidade grande, né, como eu sempre falo para vocês, as fichas coloridas que a gente recebe com essas entregas comuns. É muitas e muitas entregas que a gente tem que fazer para atingir aí uma quantidade legal das fichas coloridas. Agora, quando eu levar os animaizinhos até o santuário, já dá uma diferença bem grande aí em relação à quantidade de fichas que a gente vai receber. Bom, acabei que vim bem longe ali do santuário, vamos ver se eu consigo chegar naquele que está ali em cima, porque agora eu já mudei totalmente o caminho, mas pelo menos eu estou conseguindo fazer algumas entregas aí com vocês. Olha só, estou subindo, tem outro cantinho ali para os animaizinhos, né, para o santuário. E aí eu vou deixar esses animaizinhos lá. Então olha só, subindo. Olha como exemplo aqui, 18 fichas azuis e uma cor de rosa nesta entrega. Aqui, 10 cor de rosa e 8 verdes nesta outra entrega. E aqui no santuário, dirigir até aqui, olha só, vou entregar os 3 animaizinhos. 295 fichas cor de rosa, 116 fichas azuis e 61 fichas verdes. Então assim, realmente vale muito mais a pena que você consiga resgatar esses animais e leve-os até este santuário aí para você fazer as trocas pelas fichas coloridas. É claro que você não precisa ignorar aqueles prédios que você for passando aí até chegar no santuário. Como eu mostrei para vocês, eu fiz várias entregas até chegar aqui, porém é bem gritante, né, bem diferente aí a quantidade de fichas que a gente recebe. Então vale a pena aí, sempre que resgatar os animaizinhos, já procurar o santuário de animais mais próximo, até porque, como eu falei para vocês, eles podem fugir. Não dá para ficar muito tempo com eles no caminhãozinho. Bom, pessoal, agora a única coisa que é diferente em relação às entregas aí nos prédios é que quando levamos os animais ao santuário, precisamos aguardar 30 minutos, mas ainda assim eu acho super válido. Bom, missões diárias já foram completas por aqui por hoje, então vou abrir aí um baú vermelho. Ainda me restou bastante combustível, como eu falei para vocês, os objetivos de hoje, eles ainda poderão se repetir em relação aí à plantação, alimentação dos animais, jogar a rede lá. Eu acho que eu ainda tenho alguns pontos de pesca liberados e a rede está produzindo, então eu ainda consigo mais combustível até o final do dia também. Bom, pessoal, então é isso. Não deixe de comentar aí embaixo o que você achou da nossa decoração exclusiva desta temporada, a árvore com pulseiras. E é isso, pessoal. Deixe o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo e até o próximo vídeo!